Fala pessoal do canal, tudo bem? Esse aqui é o Ruten mais uma vez com vocês E hoje vamos falar de um tema bacana, sobre carregadores Isso mesmo, vamos falar de carregadores Então pessoal, o vídeo de hoje, na verdade ele é reflexo de uma pergunta de um dos nossos queridos espectadores Que seguem o canal direitinho e estão nos acompanhando Ele fez uma seguinte pergunta, ele perguntou O Ruten, o carregador da série TH, ele também serve para a série 800? Porque são duas versões diferentes, são duas armas diferentes Mas tecnicamente são evoluções técnicas uma da outra Você tem a primeira série 800 e logo em seguida você tem a série TH Tecnicamente falando, as armas são muito parecidas Por isso que provavelmente veio a questão do guerreiro Ele perguntou O carregador da série 800, ele dá na série TH? Então aqui estou eu com o carregador da série 800 e aqui o da TH Vou trocar e vou testar Perfeito Carregador da série 800, dá na série TH E a pergunta que não quer calar, o da TH vai dar na série 800? Também deu Então nós temos um carregador que consegue instalar nas duas armas bonitinhas Já vi alguns problemas, inclusive na verdade De uma ou outra arma aí que não funcionou bem com os carregadores Porque nós temos as duas pistolas aqui no nosso sistema prisional Mas tecnicamente falando, os carregadores se encaixam Esse aqui é da série TH e esse outro aqui da série 800 Então guerreiro, a resposta é sim Eles dois entram bonitinho, encaixam e funcionam nas duas armas Quando você tem a série 800 e a série TH Você tem uma evolução técnica de N fatores São mais de 20 mudanças de uma série para outra Uma das grandes mudanças é que aqui, por exemplo, na minha mão Eu tenho um carregador da série TH e ele é da MACGAR E eu tenho um outro carregador aqui da série 800 Porque o da TH é MACGAR E o da série 800 era fabricado aqui no Brasil E eles tem algumas mudanças A primeira grande mudança que eu consigo ver São as duas mesas transportadoras No MACGAR a mesa é um pouquinho mais clara que na série 800 A outra é clara e evidente que é o próprio material Aqui na parte de trás você vê que ambos tem a numeração dos rounds De cada munição que você tem dentro da capacidade técnica suportada pelo carregador E você também tem diferença na base inferior aqui do nosso carregador Tecnicamente falando, o carregador da MACGAR tem uma facilidade melhor para você poder desmontá-lo O pino de encaixe dele na base é muito mais fácil de ser baixado e mantido Do que o da série 800, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre a MACGAR Então pessoal, para quem não sabe A MACGAR na verdade é uma empresa italiana Por isso que o carregador é made in Italia E é uma empresa que existe aí já há muito tempo Na verdade ela existe desde 1965 no mercado E ela tem uma coisa fantástica na verdade Ela é uma empresa especializada somente em produzir esses carregadores aí Então você tem uma tecnologia muito mais específica Muito mais voltada e muito mais pronta Preparada para uma análise técnica do que se produz efetivamente enquanto carregador Não é à toa que se você já segurou em sua mão Uma pistola FN Browning Se você já pegou uma CZ Se você pegou uma STI Se você pegou uma Beretta N armas aí mundiais Na verdade a MACGAR atende as grandes marcas mundiais E essas grandes empresas hoje mundiais Quando se fala do ramo de armamento Elas utilizam a tecnologia MACGAR E não é à toa porque elas utilizam E uma coisa interessante é que ela já fabricou Mais de 110 milhões de carregadores Então você já imaginou o que é produzir 110 milhões de carregadores E não é à toa que a MACGAR hoje é referência no mundo inteiro Quando se fala em termos de tecnologia para carregadores Então vamos ver alguns pontos específicos aqui desse carregador MACGAR Para você não se enganar, é isso mesmo Porque hoje em dia no mercado existe muita venda de coisas paralelas Muitos produtos similares E gradualmente os produtos similares Eles têm ganhado espaço no mercado Hoje em dia com muitos mercados aí que vendem especificamente produtos Literalmente copiados uns dos outros É importante você enquanto atirador Você enquanto operador de segurança Você enquanto esportista Poder realmente utilizar um material bom Um material adequado E vamos ver aqui alguns pontos específicos desses carregadores MACGAR Tá bom? Logo de cara é falar dos lábios Os lábios são essas duas partes finais em que a munição fica presa bonitinha Então tecnicamente falando Os lábios são os responsáveis por manter a munição presa aqui Sem que ela saia fora dos carregadores E é muito comum o pessoal falar aí, mundo afora Que o lábio folgou A munição sai, ela não alinha direitinho Então os lábios da produção da MACGAR Na verdade eles são reforçados Eles usam um material específico Na composição do conteúdo Mas ainda eles reforçam os lábios Pra quê? Pra que você evite panes Por exemplo, na hora da ciclagem Que você alimenta efetivamente E insere uma munição lá na câmara Então acho que um ponto importante São esses lábios aqui Outra coisa sem dúvida Que nós temos que pensar Quando eu compro um carregador MACGAR E opto por pagar um pouquinho mais caro Do que um similar qualquer É que quando eu utilizo esse carregador Eu tenho em minhas mãos um aço carbono Que ele foi especificamente tratado Exatamente Então ele tem um tratamento térmico específico Pra que dê mais robustez, mais dureza, mais qualidade E um peso diferente Pra que você tenha tecnologia Isso mesmo, tecnologia É uma coisa bem simples Mas o aspecto tecnológico Desde a produção Desde o design Desde a montagem A forma Até o material utilizado Tá bom? Então temos os lábios Com a tecnologia de reforço Temos o aço carbono Que passa por um tratamento térmico Ou o aço inoxidável Que é um outro material Que a MACGAR usa também Ok? Um ponto bem evidente aqui Que nós temos nesse carregador É sua mesa, né? Nós temos uma mesa Que a MACGAR vai utilizar um polímero Que eles chamam de polímero Autolubrificante Pra dar uma capacidade de Saída melhor da munição Isso mesmo, né? Uma coisa que muita gente não sabe É que esses elementos da mesa Eles têm uma aderência menor O que possibilita uma saída maior E mais rápida da munição E uma outra coisa que comumente Dá problema em armas, né? Durante o processo de ciclagem Do processo de inserir a munição na câmara É a questão da mola A mola desses carregadores MACGAR Elas são molas Trabalhadas com um coeficiente de elasticidade maior Elas têm a capacidade de suportar mais tempo Mais ciclagens Mais tempos de subir e descer Manter-se ou não pressionado com a munição Elas são feitas pra durar Milhares e milhares de ciclagens Bem como os lábios Não são feitas pra aguentar simplesmente algumas centenas De movimentações de munição no carregador Mas tanto os lábios Quanto a mola e a mesa A MACGAR fabrica para milhares Ou seja, milhares No mínimo tem aí Duas mil ciclagens de todo o processo Que se inserem a munição na câmara Não é à toa que esses carregadores São simplesmente fantásticos Então pessoal Na verdade a MACGAR é referência por isso Porque ela trabalha com qualidade E eu quero dizer aqui que eu não recebi um real, um centavo Apenas estou dando minha opinião Enquanto operador Até o próprio carregador você sente Ao pegar o peso, o material Você toca na mesa Você vê que realmente são materiais diferentes Quando você toca um carregador e outro O MACGAR com certeza Ele não é referência no mundo à toa Não é à toa que as grandes empresas utilizam esse material Então fica a dica aí Para quem não conheceu sobre a MACGAR Que tenha conhecido um pouquinho mais Que tenha assistido o vídeo até o final Se gostou deixa o seu like Comenta, compartilha aí Para que mais pessoas tenham essa informação Para que mais pessoas possam sentir-se seguras Com o seu material Seja para uso operacional, policial De forças de segurança Seja para o seu tiro esportivo Seja para a sua defesa residencial Tá bom? E uma coisa importante que eu queria dizer É que eu já falei que a MACGAR Ela tem aproximadamente 150 funcionários Lá nas suas linhas de produção E uma coisa muito bacana Que eu gostei de saber E que eu vi É que na verdade Grande parte dessa linha de produção É montada por mulheres Isso mesmo, por mulheres Porque elas terminam a parte de montagem do carregador Elas são mais sensíveis Mais atenciosas Elas percebem qualquer falha E por isso nós temos produtos montados com qualidade Porque são montados por mulheres E não é só lá na MACGAR Lá na Taurus, por exemplo Eu já fui também E realmente lá também São mulheres que fazem a linha final Então não é à toa Que as mulheres têm conquistado Tanto espaço aí na sociedade No tiro esportivo Parabéns mulheres, viu? Então se gostou Deixa seu like Comenta, compartilha E bola pra frente Tá bom? Bora!